Oi gente linda, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um penteado para cabelos cacheados, um penteado que é fácil de fazer, tá? E a gente só precisa de grampos para fazer esse penteado. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a forma correta de utilizar o grampo em cabelos crespos e cacheados. Nós temos dois tipos de grampos, tá? O grampo maior é meio óbvio, né? O grampo maior, ele é utilizado para pegar mechas maiores, quantidade maior de cabelo, tá? E cabelos muito volumosos. E o menor, claro, para pegar mechas menores e cabelos que não tenham tanto volume. A forma correta de utilizar o grampo é assim. A gente pega o cabelo, vamos supor, eu quero prender aqui na frente, peguei aqui, peguei o grampo e eu vou colocar ele do lado contrário, que aí ele vai ficar escondido dentro do cabelo. De novo, pego o cabelo, abro o grampo e... Aí eu coloco o grampo para dentro. Para tirar fácil, não desmancha o cabelo. O bom do cabelo cachado é isso, que você pode fazer penteados com grampos e os cachos não desmancham. Agora vamos ao penteado. Para começar esse penteado, a gente joga o cabelo todo, só a parte da frente, tá? Para o lado, assim. E essa parte de trás a gente vai prender aqui em cima, mas nessa região aqui. Vamos lá. Pega o cabelo e prende aqui. Venho com o grampo e prendo o lado contrário, porque dessa forma ele vai segurar mais. Vou pegar outro grampo e aqui a parte de baixo vou colocar para cima também. Já ficou preso. Pego aqui essa parte de cima que está um pouco solta. Por que que ela está solta, assim, no meu cabelo? Porque eu tenho muito costume de usar o cabelo desse lado, então ele já está com a divisão então eu preciso prender para ele segurar. Então, venho. E vou prender junto com essa ponta aqui para não dar a impressão de que o cabelo está marcado. Gente, uma dica sobre os grampos. Quando a gente prende o grampo e começa a doer a cabeça é porque ele foi colocado errado. O grampo em nenhum momento ele pode incomodar nenhum penteado. Tá? Agora, eu vou pegar essa parte aqui de baixo e vou prender em cima. Então, eu pego aqui por trás e jogo aqui para cima. O penteado está acabado. Mas aqui a gente pode incrementar e fazer outras outras tramas. Aqui, por exemplo, eu posso deixar essa parte aqui para frente pegar essa parte aqui pego o grampo e prendo. Faço a mesma coisa aqui e aqui a gente solta alguns cachos e vou dar só uma prendida aqui. E pronto. Eu gosto muito de penteados assim eu acho muito diferente muito charmosos eu acho que para quem tem o cabelo como a gente tem assim, o cabelo cacheado cabelo volumoso valoriza mais ainda a nossa beleza. E esse penteado dá para ir em um casamento dá para ir em festas eu acho super chique tem gente que não gosta tem gente que acha o cabelo extremamente bagunçado na minha opinião é chique e charmoso. Espero que na opinião de vocês também seja. espero que vocês tenham aprendido qualquer dúvida entre pelo canal de contato do blog e continue me acompanhando gente agradeço o carinho de vocês e até a próxima um beijo tchau Tchau Tchau